Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou apresentar para vocês a CSL. Somos uma empresa especializada na área de cromação, voltada para a área industrial, automotiva, motos, barcos, helicópteros, tudo que você precisar de cromiação é aqui. Então vem conhecer nosso processo. Então, aqui é onde a mágica acontece, dá uma olhada. Você que está precisando de qualquer serviço desse que eu acabei de falar, o link está na descrição do vídeo para maiores informações. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Luiz Felipe, conhecido pela turma como Pipim. Hoje eu estou aqui para mostrar o meu carro, meu Zé do Cachão, Volkswagen 1600, saboneteira, como quiser, aqui no canal do Marco Botelho. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Rio de Janeiro continua lindo, quente e eu vou falar para você, eu estou suando, parecendo o cuscuz na panela de pressão. Até 40 graus com, sei lá, sensação de 90, meu Deus. E eu falando com os caras aqui do Rio de Janeiro, os caras falaram que viemos no pior época de janeiro, porque o negócio está fritando. Enfim, como nós estamos aqui para trazer muitos conteúdos legais e muitas histórias bacanas, essa de hoje também não é diferente. Nós estamos com um cara aqui que a gente conheceu no Instagram, Tio Pipinho. E aí toda vez que a gente vem para o Rio, a gente se encontra nos eventos, né? É isso aí, é sempre um prazer, Margal. O prazer é todo nosso. E esse cara, rapaziada, ele tem alguns carros, né? Quais os carros que você tem na garagem? Cara, hoje eu tenho, tirando meu carro de uso, o antigo eu tenho três. Tenho esse carro, tenho um XR3 89, 1.8 e um Fuscão 72. Mano, o cara só tem carro bonito, bem montado e raridades, né? Porque o Scott DR3 hoje é um carro também que já está entrando no item de colecionável e está cada vez mais difícil de achar, né, cara? Cara, não só mais difícil, como está pegando preço, né? É um carro que ficou no limbo ali durante muito tempo e graças a Deus ele está pegando preço. Já é meu segundo XR3. Sério, velho? Eu tive um CHT e agora eu estou com 1.8. Muito bom. AP? AP, o primeiro 1.8 que saiu com 89. Para quem não sabe, a Volkswagen e a Ford fizeram aquela mistura famosa, aquela autolatina, que o cara chamava de autolatina. E aí cada um foi usando uma peça de outro, então você encontra Gol com motor CHT e você encontra os Fords com motor AP. E aí foi isso que aconteceu, o motor AP ele saiu especialmente nos Scots, não tiveram outros. Ah, o Logos também, né? Teve, Verona, Logos. Verona, é. É, Tio Pointer, né? É, cara. Alguns carros da Ford saíram. É. O Versailles. O Versailles, é. Então, cara, foi, acho que, acredito que esse, no meu ponto de vista, isso beneficiou muito mais a Ford do que a Volkswagen. Beneficiou muito mais a Ford. É, a Volkswagen, acredito que os Gol com motor CHT. A Ford saiu dessa perdendo, né? A Ford e a Volks? A Ford. Sério? É. Por que que você acha? Perdão. A Volks? Não, 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 a Ford. Sério? É, porque quando lançaram o Gol Bolinha, é, pô, a Volks tesourou a, tesourou a Ford de lançar o produto Ford dela, Bolinha. E aí é que o lance, a história que conta, a história que conta é essa. Caramba. Foi aí que deu pra mim. É, eu sempre tive consciência de que a Ford se beneficiou, porque o motor AP 1.8 era um motor muito mais robusto, muito melhor. E o motor CHT sempre teve a fama de ser, por incrível que pareça, é o contrário, ele teve sempre a fama de ser frágil, mas era um dos motores bem parrudo também. Mas o CHT não anda mal, não, cara. Não, ele é bom. É o CHT Fórmula, ele não é o CHT que vem no Corsair. Exatamente. Ele tem, tem uma preparaçãozinha que eu já tenho anos que eu vendi o carro, eu não me recordo direito, mas, é, tamanho de válvula, tomando, tem uma diferença, às vezes o carro era espartinho, cara. É, é, eu tive um Gol 91, China, CHT 1.6, ele não era os carros mais rápidos, mas era um carrinho econômico pra caramba e, pô, enfim, me levava pra onde eu queria. Eu tive um Viagia de China em 95. CHT? Não, era a P 1.6. É. Que aí eu, com 18 anos, botei um kit turbo nele. Bom. Vamos lá, vamos lá. Passou. Mas, enfim. Vamos falar do que é bom de verdade. Vamos falar do que é bom de verdade. Primeiramente, como que isso aí entrou na tua vida, essa paixão por carro antigo, velho? Porque muitas pessoas não entendem e eu sempre faço a mesma pergunta pro caramba. Então, o que acontece? Eu sempre gostei de carro, desde sempre, e não adianta me perguntar o motivo. Pô, veio do teu pai, veio com ninguém, meu pai odiava carro. Sério, velho? Pelo meu pai, meu pai nem carro teria, tinha por causa da família. Aham. Entendeu? Meu pai, em 94, ele tinha uma 147,79. Tá. E ele tinha condição de ter um carro mais novo, mas ele não ligava, cara. Não gostava mesmo? Não gostava. Aí era o meu carro, cara. Assim, eu pegava, com 15 anos andava, rodava. Tá. Então, não veio de ninguém, meu irmão não gosta, cara, ninguém. Pra não falar que ninguém gosta, eu tenho dois primos que curtem carro, mas assim, não curto em carro antigo, curto em um carrinho novo. Mais moderno. Bacana, mas magó de carro. Tá. Mas Guia é Red de verdade, minha família, eu sou eu. É você, você é o único cara louco por carro. Sou o único que, pô, que me aperta. E como é que os antigos entram na tua... Porque eu sei que você gosta de carro moderno também, mas em especial os antigos. Como é que essa paixão entrou nos antigos? Então, cara, em 99, eu tive, infelizmente, perdi minha mãe. Tá. E aí minha mãe era professora da prefeitura e eu recebi um negócio, um pecúlio. Eu lembro até hoje o valor, era um... Acho que eram dois mil reais. Acho que eram dois mil reais. O dinheiro, bum, bateu na minha conta em 99. Aí eu peguei, vi de onde é que veio o dinheiro e eu já estava de olho. Sempre via o Maverick de um amigo meu, que ele tinha o Maverick montado e tinha o Maverick na porta da casa dele, o único dono, liso. Cara, o carro tinha muito podre, mas o carro era liso, V8. Eu falei, cara, é agora. Eu com dois de conto no bolso, né? Tava rico, né? Moleque, eu falei, agora que eu vou comprar. Aí foi lá, piti, pô, quero comprar teu carro e tal, não sei o que. Negociei e falei, ó, não tenho coragem de fazer esse carro pra ter minha casa, não. Leva pra mim, né? Leva pra mim. Aí ele trouxe, aí eu fui fazendo carro e tal, fiz lanternagem, fiz uma mecânica bem nervosa nele, na Mega Marcas. Tá. Ficina que mexe nesses carros V8 e tal. Isso ao longo de, eu fui com esse carro de 99, de 99 a 2015. Tá. E aí eu comecei a curtir umas outras, umas outras paradas, assim, de carro e tal. Porque é normal acontecer isso, né, cara? Mesmo que se eu entrar no Gol, você acaba indo no encontro de carro antigo, começa a parecer Chevette, Fusca. A galera começa a interagir, quando você vai ver, você fala, meu, existe vida após o Maverick também, né? Eu, 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 eu jurava que eu ia morrer com aquele carro, mas aí, pô, comecei a curtir uma outra marca e tal, comprei, aí comprei o meu primeiro carro, eu já queria comprar um mais legal, aí eu falei, ah, cara, Maverick tem que ir embora. Aí fiquei um tempo sem carro antigo, de 2015 a 2021, quando eu comprei o meu, quando eu pintou um Itamar na minha vida aí, que eu vi num, que eu vi num, numa loja, vendendo lá em Teresópolis, cara, fiquei maluco com Itamar, fiquei louco, o cara só tinha botado o teaser do, do carro, eu ligando, pô, irmão, aí quanto que é o carro, cara, peraí, espero que ainda vou anunciar, quando ele anunciou, eu... Rematou. Cara, comecei a ligar pra ele, alucinado, meu irmão, pô, segura o carro, que eu queria ver o carro antes de comprar, mas tu, você via que o carro era bom, entendeu? Aí eu falei, aí, cara, eu acho que chegou no final do dia, era uma sexta-feira, e cara, eu falei o seguinte, cara, só, não precisa, que ele queria um sinal e tal, não me devolvia esse caso, eu falei, vem, cara, quando eu cheguei lá, pensei comigo, né, já tinha negociado o preço, quando eu olhei, falei, puta, se eu tivesse vindo aqui, não tivesse negociado... Eu tinha baixado o preço. Eu tinha pau, que o cara pediu. Caramba, era zero. Era zero, 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 tu viu o meu carro, o carro por baixo, 53 mil km, cara. Nossa, muito novo. Muito bom. E como que esse aqui entrou na tua vida, bicho? Porque eu vou falar pra você. Vamos lá. Hoje eu acho que você tá com um dos carros, não vou falar que ele é um dos mais cobiçados. Não é. Não é. É, eu odeio, né? É, uns amam, outros odeiam, mas ele é um carro raro, cara, hoje. Nós távamos aqui nos bastidores falando que hoje um par de farol desses, 5 mil reais. 5 mil usado, né? Usado. Usado pra restaurar. Novo tu não vai achar. Não, não, esse que eu achei tava perfeito. Tava perfeito. Então, 5 mil pau perfeito. Então, eu vejo aí que, vamos dizer, que você pague 2 mil reais em um usadinho pra restaurar, vamos dizer assim. Então, assim, ele é um carro raro. Então, assim, ele é um carro raro. Como que você chegou neste carro, assim? Então, vou tentar ser bem curto na história. Tem história de 5 dias, mano. É, eu vou tentar. O que acontece? Eu tinha um Fusca 62. E, cara, um dia eu indo pro escritório, passei em frente da regtop aqui do Rio, que é perto da minha casa. Ele tinha acabado de abrir a loja, né? Eu tava naquela, pô, cara, será que o moleque já tem know-how de cortar o teto? Eu tava naquela, naquela nó. Eu perguntei pro garoto, ah, já botei tudo. Enfim, cara, eu deixo, como eu comentei com o Marcão aqui antes dos vídeos, meus carros antigos eu não deixo na minha casa. Eu deixo no meu escritório. Aí eu fui voando no meu escritório com o meu carro de uso, peguei o Fusca 62, levei lá, deixei lá pra botar o teto. Quando eu voltei, esse carro, não, esse carro já tava lá de manhã. Quando eu voltei, o Junior, o dono da regtop, tava lá. Aí ele quis fazer um rolo no meu Fusca, não sei o que e tal. O carro era dele? O carro era do Junior, da regtop. Ele que montou uma boa parte do carro. E aí eu falei, Junior, eu agora, pô, quero curtir o teto do meu carro, não vou fazer rolo, não tô podendo comprar. E aí liguei pro amigo meu, o João, da Brasília Amarela, né? Que inclusive é linda, logo mais vamos gravar também. Linda, 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 maravilhosa. Falei, João, olha só, cara, pintou aqui um carrinho que tá, de repente, pode te interessar, não sei o que. E aí ele, só que ele tava em Nova York. Aí ele, vou comprar, não sei o que e tal. Pranchou, comprou, só que ele queria que o carro viesse pra minha casa. Aí o Junior levou o carro pra minha casa, e aí a minha esposa, cara, ela tem uma história com esse carro, a avô dela, tinha um quando ela era pequenininha. Nossa, que da hora. Aí quando ela chegou, quando o carro chegou lá em casa, ela pirou com o carro, ela sabia que não era meu, cara, do João e tal, mas ela pirou com o carro, né? Ela, pô, não tem como, pô, você comprar do João, ver com o João, eu falei... A mulher falou isso? Minha mulher, cara. Olha que da hora, velho. É, minha mulher já foi de implicar com o carro, mas hoje em dia, cara... Ela é mais tranquila, né? Pô, vai passando tempo, passando a idade, cara, 25 anos de relação, acho que ela cansou. Ele falou, desistiu. Aí, cara, falei, pô, ele não, o carro é do João e tal, não sei o que, aí o João voltou de Nova Arca, levou o carro embora, só que ele já tava com, ele tava com o Itamar a época e com... E com a Brasília. Tá. E ele não tinha vaga e, cara, esse carro veio com uma obrinha pra terminar. Como é? Antes que você fale que ele chegou nessas condições lá pro João, antes de chegar pra você, como é que ele tava? Não, não. Porque o carro hoje tá impecável, velho, tá com tudo no lugar. Tá com tudo no lugar. Não, ele... Você olhando de fora, assim, lavadinho e tal, cara, era isso aí, entendeu? Assim, as rodas precisavam de um polimento e tal, mas era esse carro, era isso. Nossa, assim, é pequeno que ele é 69, né? Ele é 69. O carro é meio... Mas o carro tava, Marco, vamos lá, tava sem o interior. Cara, eu gosto de carro perfeito, né, cara? Então, assim, o jacarandá tava muito bom, só que no porta-luva tava quebrado um pedacinho. Abre aí. Já vamos falar na interna do carro? Daqui a pouco a gente volta pra externa, já aproveitar que você tá falando. Fala aí, como que tava aqui? Então, aqui, ó, tava quebrado isso aqui, assim, ó. O jacarandá era original? Original. Tá. Só que me incomodava, cara. E esse negócio do rádio... Não existia, né? Não tinha, mas o cara... Eu achei até cara do carro. Só que ele vinha até aqui assim, sacou? Caramba, será que era algum... Feito, ou o cara... Não, o cara... Alguém na história do carro fez... Cara, ele fez com um desenho direitinho ali do painel. É. Pra botar um rádio moderno, entendeu? Tá. Esse rádio é fake, vai ficar aí, foi um presente do Marinho. Que legal. Do Fusca Marrom. Quando a gente... Marinho do Fusca Mano Brown? Mano Brown, é. Mano Brown, é. Ele me deu esse rádio fake, vai ficar aí. Olha que legal. Então, aqui você fez o jacarandá, e aí? É, aí fiz o jacarandá, aí, bom, enfim. Ele não tinha interna, certo? É, ele tinha os bancos, forro de porta, mas não estavam nesse estado. Tá. É, volante e tal, mas tava sem o carrapatinho, sem nada. Aham. Aí eu levei no capoteiro, cara, e assim, é... Nenhum capoteiro, assim, de renome e tal, mas, cara, o cara fez um trabalho muito bem feito. Eu cheguei lá, eu tava com hora pra ir pro escritório, não sei o quê, tinha reunião, aí eu decidi tudo na hora. Eu ia só botar um carrapatinho no carro, aqui tinha um buraco também, que é clássico nesse... É, nesses... Eu ia botar isso, eu não me recordo se eu ia fazer o painel, mas acho que eu já ia fazer o painel também, não lembro. Aí ele... Aí na hora, conversando com o cara, eu falei, pô, se eu quiser botar bucle, e se eu quiser fazer os forros de porta, se eu quiser ir... Aí foi, meu irmão, a conta foi aumentando... Só foi fazendo a soma... Pô, ficou cinco vezes mais caro, mas assim, eu fui me empolgando ali na hora. Mas eu vou falar pra você, chique, ficou chique pra car... O bucle, cara, assim, ó, eu sou muito fã do bucle, eu acho que o carrapatinho padrão original é legal pra caramba, mas o bucle parece ficar mais aconchegante a interna do carro, fica mais... Muito caro, ele fica... Não, o carro fica mais elegante. Mais elegante, é isso mesmo, mano, chique, chique, chique. E tinha que ser essa cor, cara? Cara... Ou você fez um combinado, como é que foi a escolha das cores? Porque eu vou falar, cara, essa cor do banco... Volto a te dizer, eu tava com... Eu tinha uma reunião no escritório, eu tinha a hora pra ir. Isso pra quem é aqui do Rio sabe, esse capoteiro é no Grajaú, mas que tá na Barra da Tijuca. Ou seja, um do lado, outro do outro. É, eu tinha que ir embora logo, cara. Aí eu... Cara, eu escolhi tudo muito rápido. O cara, eu fui mesmo com as outras opções de bucle. Aí ele... Isso aqui, opção de tecido. Aí eu vi esse marrom, esse... Esse marrom, esse bucle e tal. Nossa, ficou lindo. E fui embora, cara. Eu não quis saber. O teto preto também, né? O teto ainda é o original de fábrica. Sério? Ainda é o de fábrica. Caramba, demais. Esse carro tem muitos indícios, aquilo que eu comentei com você, de que foi um carro bem nascido, sabe, mano? É. Foi um carro bem... Foi bem conservado também, né? Não, é. Eu não sei se em algum momento ele deve ter ficado meio abandonado, mas ele é... Pô, tu viu o carro conservado ainda, até hoje, o teto original, em perfeito estado, não tem nada, não tem... Exatamente. Não, e os acabamentos, puta que eu pariu ali, ó, do lado grande, que é diferente, só dos educacionais. Eu vou te dar um exemplo, cara. Coisa rápida, tá? Você tá vendo aqui esse jacarandá? É. Esse jacarandá ainda é dele. O jacarandá, os frizinhos... Aqui é original? É dele. O que o capoteiro fez? Eu pedi pra ele tirar, fazer um alcatex novo. Ele falou, cara, se eu fizer um alcatex novo... Eu acabo com o jacarandá. Eu acabo com o jacarandá. Aí ele falou, cara, mas teu alcatex tá muito bom. Por incrível, acredite se quiser, cara. Ele forrou o meu alcatex velho e tal, manteve... Tá aí, tu e... Cara, perfeito, perfeito. Né, cara? Isso é isso. Não, e o alcatex realmente tá bom, que ele não tem... Ele não tem tor... Não, tá perfeito. Empenado, não tá nada. Muito legal. Tá perfeito, o carro tem muitos indícios, assim, de que... Esse volante aí é um volante de madeira de qual marca? É da Henkel. Da Henkel? Volante tem que ser Henkel, né, cara? É, perfeito, cara. Muito bom. Pra mim, né, pelo menos... Não, não, hoje eu acho que é o melhor volante do mercado, volante de madeira do Brunão, não tenho muito o que fazer. Cara, eu vou falar, combinação de cores na interna desse carro... Cara, foi muito na correria, Marco, juro por Deus. Maravilhoso. Foi muito na correria. Eu falei assim, meu, do jeito que eu contei aqui. É? Meu irmão, o que que tem de correr de uma roupa... Ó a partida. Aí, foi isso. Fiquei, escolhi em 10 minutos. Sério, cara? E ficou perfeito. Eu achei que se você tivesse parado pra escolher... Ah, ia dar merda. Ia dar merda. Eu ia começar a pensar... Cara, olha isso, mano. A interna do carro é maravilhosa. Ela tem uma alavanca de engate rápido ali da Hanner. Da Hanner, isso, é. Aquela modelo clássica, né? Isso. A Capoteiro fez um... Fez ali uma coifazinha pra ele. Uma coifazinha de couro. Também tem os pedais ali, os da Amp. É. Também que eu acho que faz uma diferença. Eu tava lá em casa guardado há um ano o Roller, né? Mas até hoje eu não... Não colocou? Sem tempo pra nada, né? É. Tá bom. Você não tá tendo tempo pra nada, tá trabalhando, tá com saúde, tá tudo certo. Tchau. 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 Outra coisa que a galera fala muito também é sobre esses acabamentos desse carro que são difíceis de achar, né? É. O carro já veio com isso, né? É, mas esse aqui é paralelão, né? Não, é, mas os outros originais que é aquele... ele tem uns friso aqui, tem um outro símbolo aqui, né? É, o original eu acho que o cara nem acha, né? É. O que acha são essas réplicas que já vêm no carro. Mas ainda é difícil de achar peça assim pra esse carro, Pipinho? Pô, Marco, então, eu nunca parei pra procurar nada pra ele. Pra falar que eu nunca parei pra procurar nada, parei pra procurar farol, que eu te falei que tem um que tá um pouquinho mais escuro que o outro, me incomoda. No olho, não dá pra ver. Eu não consigo ter essa noção. Você falou, eu fiquei olhando ali, mas enfim, é coisa de dono mesmo. Em foto aparece, talvez no vídeo apareça. Tá. Mas visualmente não aparece. Ele veio com as lanternas originais. Tá. Perfeitas. Só que estavam queimadinhas de sol, como... E eu achei que não tava conversando com o carro, aí eu comprei essas réplicas que não são nada... Ficou aro novas, né, cara? Não, e é perfeitinha também, bonitinha. Não é nada mais, nada menos do que a lanterna de variant, que o pessoal tira a lente... E faz a moldura. E faz a moldura, encaixa, bom, acabou. É isso, fica perfeito. Entendeu? Mas ele tem todos os frisos, rapaziada. Tem tudo. Tem tipo um puleirinho aqui, que é original. É dele, esse puleiro é. Puleiro é do 69. E eu acho que, salvo engano, 70 fase 1. Ó, uma coisa que muita gente, cara, que eu vejo que até entende de carro, entende de Hercule, de que fala e... Cara, ele tá falando bobagem. Se você for ver, cara, 99% do Zé do Caixão tá com os quatro faróizinhos. Sim. E aí, o quatro faróiz, cara, é só porque saiu com... Com a tampa T. Tampa T e capu em T. Tá. Que é o 69 e o 70 fase 1. Aham. Só que eu não sei, aí eu não sei, aí tem gente que diz que em 70 saiu com esse... Com o farol redondo já e tal, mas, cara, pra mim, era carro que ia batendo, o pessoal ia... Os caras modificando. E aí, eu acertando e tal, ou achavam que esse farol não era tão bonito e o outro era mais... O próprio, um vídeo que saiu anterior, que é o do Júnior, lá do Dux, que saiu aqui no canal também, que a gente gravou. Eu reparei. Ele é 69, ele falou que era com esse farol e em algum momento da vida foi trocado. É, exatamente isso. Mas muita gente, gente até, pô, de... Quem tem de Zé do Caixão, não, teve com o farol redondo. O farol redondo veio 70 fase 2 e no início de 71, quando ele acaba. Zé do Caixão só foi com o farol televisão, que é esse daqui que a gente chama, farol retangular. Teve, teve com o farol redondo, mas 70 fase 2, que é quando ele perde esse T. E o capô também, ele fica... Acho que o seu é assim. O meu é assim? É, exatamente. Então, aí é que vem com o farol redondo. E como é que você chegou nesse setup de roda e suspensão, velho? Porque eu vou falar pra você, mano, ficou perfeito, cara. Então, isso aqui, cara, já veio, já veio no carro, tá? Roda, suspensão e tudo mais. Como eu falei com você mais cedo, e você viu aí nos quebra-molas, onde eu moro... O carro é baixo, mano. Tem muito quebra-molas, e assim, eu sofro. Minha mulher se amarra no carro, minha mulher nunca andou no carro. Eu tenho esse carro há um ano e um pouquinho. Ela nunca andou? Nunca nem andou, porque, pô, cara, é um maior transtorno, pô. Onde eu moro... É, tem bastante lombada, exatamente. Muito quebra-mola e tal. Aí é um problema, só que assim, aí é o que eu tava te explicando mais cedo. Esse carro, se eu levantar ele, essas rodas são as rodas... São as Fuchs Taqueda, né? Legal, que é as 16 duas talas, né? É, a primeira que ele fez. Caramba, que legal, cara. Isso aqui, na época, era uma fortuna. Não tinha Fuchs no Brasil. É, isso mesmo. Tô te falando assim, o que me falaram, né? Não, tinha Fuchs no Brasil, mas não tinha as 16. O Taqueda foi o primeiro cara a lançar essas rodas no Brasil. É, o que... Já com padrão original, né? É, que é idêntico, parece que é idêntico, né? Isso, isso. É, e aí o que acontece, cara? Se eu levantar o carro, desse lado de cá, ele até tem um pouquinho de espaço, quase nada. Mas do lado de lá, se eu levantar o carro, vai pegar, entendeu? Ele já pega um pouquinho e tal. Então, pra eu poder levantar o carro, que é uma vontade que eu tenho de levantar um pouquinho, eu vou ter que trocar as rodas. Pneu, pelo menos. Não, ou pelo menos medida de pneu, né? Não sei, cara, Marco, eu já... Pô, não sei, aí eu já pensei... Ou fazer o quê? Medida de pneu. Você sabe quais são as medidas de pneu que você tá usando? Qual que é a traseira? 1,95, 55 e 1,85, 55. Que era o que os caras usavam bastante. Agora começou a aparecer umas medidas mais baixas pra 16, tipo 1,65, 45, 1,65, 40. Mas aqui eu acho que você teria que trocar pra... Aqui já é 1,85, né? 1,95. Aqui é 1,95, 55. Você poderia colocar 1,85, 55, que é igual o dianteiro, pra tentar... É que eu não quero arriscar de gastar dinheiro comprando pneu. É, e não dá certo. E não dá certo, entendeu? E assim, aqui é facão regulável e já tá no máximo pra cima, né? Tá. É... Não levanta mais? Não. Aí teria que desmontar o facão e ajustar a catar. Entendi, entendi. Ali é aquela angulação pra ele poder subir, né? Aham. Mas tá no máximo, cara. O dia que eu peguei esse carro, levei no Léo, falei, pô, Léo, levanta aí. Falei, pô, Pipinho, não dá não, tá no mínimo. Caramba, tá no máximo. Não tem mais como subir. E eu ainda não tinha notado essa questão que eu falei da cambagem. Da cambagem. E na dianteira, o que você tem de suspensão, você lembra? Sei. É... Quadro AirVolx, 4 centímetros de cada lado. Tá. Amortecedor de chevette a gás. Na traseira, é, facão regulável AirVolx, com almocedor de paliquem de, paliquem de a gás também. Ficou bom de andar? É confortável? Cara, esse carro, por incrível que pareça, nessa altura... O conforto máximo. Pô, assim, ruim é quebra-mola. É, é. Mas, ó, meu Fusca é pior de andar do que ele, é... Os arculites que eu tive, cara, já tive um Itamar também, mas o Itamar andava de 17. Era mais duro. Esse carro aqui, cara, ele anda... É. A única coisa que tem o problema desses carros, Zé do Caixão, Variante e TL, é o papo, né, cara? Cara, mas... Às vezes não dá pra baixar tanto, porque eu já tá bem... Mas olha como é que tá preservado o meu. É, mas tá bem perto do chão já, né, cara? Tá, mas eu tomo cuidado, né? Olha isso, cara. Olha que tá perto. Eu tô aqui dando uma olhada no carro do Pipinho, agora eu vou ficar imaginando como baixar variante, porque eu queria baixar mais que o do carro do Pipinho, pra te falar a verdade. Mas eu vi o Pipinho andando aqui agora, rasparo na somada, eu falei, eu acho que não vou conseguir, não. Mas, assim, ó, acho que eu saí já o estrangeiro do carro mesmo, entendeu? É, muito bom. Vamos falar do motor, que você falou que tem uma coisa boa, né, no motor desse, carro? É, aí ele é boa, eu não... Vamos lá, vamos falar dele. Mas você, pelo menos, ó, a referência que ele tem é boa. Foi o Sandro que fez esse motor, Pipinho? Foi, foi o Sandro. É, então a referência é boa, né, bicho? Isso é louco. Uma coisa que muita gente não sabe é que o capô desse carro abre aqui atrás, né? Exatamente. Aqui, ó, ele tem uma... Tem uma hastezinha, né, um puxador. Tem uma hastezinha aqui, ó, um puxador. Igual como se fosse pra abrir o capô, é na traseira. Achei legal pra caramba, não tem chave ali, não tem nada. Então, Marco... E aí, explica aí sobre esse motor pra gente. Então, vamos lá. Esse carro aqui, ele não veio com motor 1.600, né? E, pô, se eu não vou com esse vago 1.600, eu ficava com o soço na cabeça. Minha mãe, eu quero vender o carro, não sei o quê. E esse motor ficou quicando no Instagram lá da Sport System e, pô, ninguém comprava, ninguém comprava. Aí, teve um dia que o cara fez um valor promocional lá. Aí, você falou... Subo outro e acabou. E aí, começa a novela, né? Comprei um motor, ele veio com carburação dúvida. Depois eu vou falar mais, assim, no motor. Mas ele tinha capela deslocada e a dupla era com o coletor de fusca, que é alto. Tá. Aí, eu, pô, cara, eu tinha comprado o motor, já tinha umas duas semanas. Eu, um dia, eu tava animado com o tempo de olhar grupo. Entrei no grupo do Zé do Caixão, postei foto do motor de frente e de trás. Aí, eu pensei, esse motor não vai estar no Zé do Caixão, não. Falei, por quê? Motor de fusca? Cara, ó, o capela deslocada não vai dar. Eu falei, por quê que não dá? Pega no corta-fogo? Cara, é colado. Colado. Aqui, ó. Ah, caramba, velho. Eu falei, putz, cara, e agora, né? É. Aí, aí outro cara falou, os carburadores também não vão dar, não. Falei, por quê, cara? Porque bate no tubo, se você quiser botar, vai ter que... Trocar os pezinhos, coletor? Não, foi o que eu fiz, mas o pessoal sugerindo um monte de gambiarra. Corta lá atrás, pô, corta o tubo. Eu não queria fazer nada disso. Tá. Aí, eu fui estudando, fui pesquisando. Aí, eu comprei dois pezinhos do motor plano, que é bem baixo. É legal, cara, olha lá. Né? Que é bem baixinho. Tá. É... Cara, como eu te falei, Marco, eu comprei esse... Uma coisa que me incentivou a comprar o motor, é que é na paleta de quando virou do carro, né, cara? A lata ali, rapaziada? Ele tava anunciado com as latas e tal. Ele tá marrom, igualzinho à interna, cara. Por coincidência. Olha lá, foi por coincidência. Até isso. Aí, eu falei, cara, vai cair no meu carro como... Perfeito. Só que aí, tinha que pintar essa capela. Aí, mandei lá pro Sandro. Aí, o Sandro me mandou... Já tinha cor? É, já tinha cor. Aí, apunha, poxa e tal. Texturizado e tal. Aí, ele pegou uma normal, pintou. Não é um indicado pro Rio. O ideal era, realmente, que ele fosse deslocado. Mas, me parece que esse carro tem uma refrigeração melhor do que a dos Fuxas. Melhor, é. Tá? É, esse daqui, a variante, as TLs, já tem uma refrigeração melhor. Por mais que os outros sejam motor plano, é melhor também a parte de ventoinha ali, de capelinha. Mas, esses carros também, realmente, tem uma refrigeração melhor. O Sandro me deu até a dica de tirar esse aqui. Isso aqui é parafusado. Aham. Né? Tirar. São três parafusos. Verdade. Que aí, vai melhorar a refrigeração ainda mais. É, porque aí, ela não bloqueia. Na verdade, isso aí é pro protetor de água, né? É de água. Mas, cara, assim, quase não usa o carro. É, exatamente. Então, não tirei. Esse motor é o quê? O 1.6? É, o que que o Sandro me, esse motor já, eu comprei ele pronto, montado, né? Com tudo, alternador, ligando na bancada. Ele pega, ele pega bloco de Itamar, motor torque. Tá. De quem vai lá e faz o motor novo com ele e tal. Aí, ele aproveita o bloco e ele altera alguns componentes que ele julga que são, é... Primordiais. Não, componentes mais antigos que são mais resistentes. Ah, entendi. Se não me engano, vira brequim, a liga do motor antigo, aí ele bota, sei lá, vou chutar aqui, biela, não me lembro, biela, vareia, tem algumas coisas que ele bota do antigo no novo. Tá. Do bloco novo. E aí, o que que ele tem? Ele tem um comando 276. Ele tem a dupla, é... Solex 32, aberto pra 34. Legal, que fica bom pra caramba, dá muito fôlego. Pô, cara, esse carro anda, anda, ele anda, ó, vou te falar. Eu tenho dúvida de qual carro que anda mais. Se é esse ou se é meu XR3 1.8. Caramba. E é um motor 1.6, ele tem um comandinho baixo. Deve ter um cabeçotinho trabalhadinho. Tá, isso que eu ia falar agora, o cabeçote tem taxa, trabalho de duto de... Blueprint, isso aí. De escape e tal, não sei o que. Tem balanceiro? Sabe dizer? Não, não tem. Tá. Tem mola dupla, né, pra poder aguentar e tal. Normal, isso aí. Não sei o que, mas balanceiro, se eu não me engano, não. É... Aí tem perfumarias, né, a polia... As polias da Sport System, né. As polias da Sport System e tal. Tem uns filtros esportivos ali pra não captação... Isso. Pra filtrar sujeira. Mas o motor muito bem feito é o... Não, cara, chegou aqui no Rio, botou, deu na chave, teve nem que... Nem acertar. Nada. E tá do jeito que tá, meu irmão. Ele tem escapamento de inox, alguma coisa, Pepinho? Ele tem um ronco legal. Não, não, ele tem... O ronco dele é bonito, mas o escapamento é aquele side... Sidewinder, da Amp. Sidewinder? É. Não é da Amp, não. É... Acho que é paralelo, já veio no carro. Tá, tá. Mantive quando eu botei o motor. Muito legal. Você é louco, cara. Esse motorzinho é legal pra caramba. Muitos falam que era pra vir motor plano. Anda, anda muito, cara. Anda, imagina, o carro não tem peso, cara. O carro não tem peso. Ó, eu acelerei com a... Agora eu vou dar uma sacaneada aqui. Com o João, que era o dono do carro, ele tem aquela Brasília Amarela. O dele é um 1600, feito, novo, carburação simples. Aí teve um dia que eu tinha curiosidade, cara, disso... Vamos saber, né? O que que ele tem, né? E aí? Falei, João, vamos acelerar? Ele, vamos. Ah, cara, tipo, um par, ele... Meu carro foi assim, foi abrindo, eu olhando o retrovisor e o João ficando pra trás. Porra, aí eu parei lá na frente e falei, pô, João, tu não acelerou, cara? Falei, pô, Pipinho, pisei, cara. Falei, caralho, vamos outra. Aí, outra. Pá. Meu irmão, não tem nada a ver com... Que legal. E acho, assim, não, com certeza, eu já estive no Itamar. Com certeza anda bem mais do que o Itamar que eu tinha. Sim, muito bom. É, o Sandro da Sport System, ele é muito bom. Não, o cara é mágico mesmo, cara. Ele é mágico, muito bom. Aí a carburação, só pra concluir, ela é uma Solex que ele abre pra 34, ela é 32 aberta pra 34. É gasolina, né? É gasolina. Cara, ele tem um monte de coisinha que tem que ele mandou uma lixa desse tamanho que foi alterado, mas é tudo aquilo pro negócio funcionar melhor. Melhor. Mas de preparação, é o comando, tá? Ele é bem taxadinho, esse cabeçote. Os carburadores, comando de válvula, trabalho de duto de admissão escape. E fecha a tampa aí. O que faz andar é isso. É isso, muito bom. O carro do Pipinho, cara, é um carro maravilhoso, mano. Tem mais alguma coisa? Você acabou de falar aí pra mim que não tem muita coisa que fazer, né? O que você faria ainda nesse carro se precisasse? Cara, então, foi o que eu falei antes. Eu tenho vontade de levantar ele um pouco. Só? Porque do lado de cá não dá pra notar, né? Mas ele engole e roda. Tá. O carro tá tortinho. É, aqui nós estamos num ambiente em tamanho. É, mas atrás ele engole e roda. E onde eu moro tem muito quebra-mola. Eu tinha vontade de só de erguer ele um pouquinho. E pra isso eu tenho que trocar as rodas. Botar uma roda um pouquinho mais estreita. E com set que ajude em levantar um pouquinho pro carro ficar mais funcional. E de resto não precisa fazer mais nada, porque o carro tá no padrão. Padrão, padrão. Parabéns, filho. Tenho vontade de polir o vidro da frente. Ah, boa. Eu até vi um vídeo teu. É, do menino da Starglass, né? Eles têm aqui no Rio também. Eles conseguem fazer, de repente, se você precisar eu te passo contato. Eles têm no Rio? Eles conseguem. Eu fico com medo, só falar que dá grau. Não, não dá. A gente explicou lá no vídeo. Dá grau se ele não usar a técnica correta, se ele não usar os produtos corretos. Dá grau sim, mas usando a técnica certinha. Ah, fica perfeito. Mas não tá errado, não. Ele tem uma... Ele tem... Sei lá. Tem uma manchinha só ali. Uma manchinha, né? Coisa besta. Coisa besta. Aquela coisa que só o dono vê, né? Só o dono vê que é chato, né, cara? A gente é chato pra cá. Irmão, você é louco. Eu não tenho nem como te agradecer, velho. Pô, cara. Agradecimento é todo meu. Você é um cara especial, meu irmão. Agora, assim, já que você não me agradece, eu também não preciso te agradecer, porque nós estamos entre amigos. Você é parceiro. Deixa aí um recado pra galera que tá te assistindo. Pessoal, querem ter um negócio divertido? Comprem um Hercule. Eu já tive de tudo na vida em termos de carro. Mas nada se compara... Nada, mano. Eu também concordo. De verdade. Eu já tive muito brinquedo legal. E o Marcão sabe que já... Sim, sim. E, assim, é um carro que aceita tudo. Pendurar qualquer coisa no carro fica legal. É. Entendeu? Fora as amizades, né, mano? Fora as amizades. Rolê. Pô, eu me reaproximei muito de um amigo meu que cresceu comigo nesse condomínio aqui. É... Que a gente tá, né? Que é um condomínio em frente ao que eu moro hoje. É... Que eu citei algumas vezes o João, que tomou pau desse carro. Se reaproximou a gente, porque eu comprei o meu Itamar. Ele viu. No dia seguinte ele comprou a Brasília Amarela e tal. E a gente... É, e a gente lá no Low Bugs, eu vi que vocês estavam juntos. Vocês estão andando bastante juntos. É, parceirão, Marinho também, que foi um amigo meu. Ronaldo Pili, que também tem a Brasília muito bonita. Pessoal, assim, um amigo meu de colégio, cara. Comprou uma Brasília verde, Felipe Novaes. Pô, se a gente voltou, né? Se reaproximou amigo meu de colégio. Legal. Pra tu ver, né? Como é que são as coisas. Só o povo do bem, só o pessoal do bem. É isso aí. Obrigado, meu irmão. Pô, obrigado a você, cara. Ó, eu quero voltar aqui pra gravar os outros, hein? Mas vem no inverno. É, no calor, né? No calor, só se for pra ir pra pra praia. Só beba pra praia. Bom, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Pra você que é inscrito, curta e compartilha. E pra você que não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha. Porque você vai poder ajudar eu, Marco Botelho, a trazer muitos caras legais, como o doutor Pipinho, aqui pro nosso canal, com o seu Zé do Caixão 1969. Mas, mano, o carro é baixo. É baixo. Não sei nem se eu vou conseguir baixar o meu igual dele assim. Fechou? Tamo junto. Valeu, zato. E até o próximo. E até o próximo. E até o próximo.